Sempre feliz, JC, principalmente porque está voltando a resgatar, principalmente o esporte e também essa juventude que estava aí sem espaço para estar nas disputas, até mesmo porque já passaram da fase das categorias que Beto fez um belíssimo trabalho aí nas divisões de base, juntamente veio e você mesmo foi um dos acompanhantes dessa migração, dessa trilogia que eles passaram durante esse período de formação, até formar um grupo vencedor e hoje estourou a idade e agora temos que aproveitar, até mesmo porque a Liga tem o interesse em si de estar formando novos atletas para fortalecer o futebol do nosso município e estar participando também no Intermunicipal no próximo ano com fé em Deus, juntamente com os demais equipes e essa equipe que vem da Liga tentando batalhar para os resultados saírem das competições e fazer parte também das competições, que é de suma importância para que fortaleça o nosso vínculo junto ao esporte baiano. Uma das grandes cobranças por parte da questão dos esportistas do município é a participação do poder público, tanto aí na participação aí na contribuição financeira, como também a participação estar ali junto, incentivando, motivando aí a turma e hoje aqui nessa abertura, né, tínhamos aí dois representantes, o vereador Jair está aqui presente também prestigiando, assim como o prefeito também se disponibilizou e está aqui, dando sua palavra de incentivo a esses jovens, está com licença de trabalho, isso também é importante, incentivo também nesse setor também, né, Sérgio? De suma importância, pela primeira vez eu vi assim uma categoria de divisão de base e o prefeito do nosso município está presente, isso é de suma importância, até mesmo para ter credibilidade e as pessoas que estão participando, ter confiança no grupo que está se formando e a oportunidade que está se surgindo, né. Esses apoiadores temos que estar presentes, tem que estar presentes sempre, porque nós precisamos sempre de força e apoio, porque o apoio é de suma importância e a credibilidade. Os atletas também ficam muito confiantes quando vê essas pessoas junto a nós, participando tudo direitinho, a imprensa acompanhando, isso é de suma importância e você é um cara que eu só tenho que lhe elogiar, porque você está presente a todos os eventos que, desde quando a Liga se formou aí, você está presente a todos os eventos, visita a estádio, a formação de reuniões, a formação de grupo, até dando aquele apoio que a imprensa precisaria dar mais e mais a outras regiões que não têm o apoio, mas graças a Deus nós, São Felipe, temos e a São Felipe FM está presente sempre, isso é de suma importância para nós. A mensagem agora é para o desportista do nosso município, que está lá realmente ansioso, em ver o seu município sendo representado, pelo que essa turma, esse grupo que está se formando aí, demonstrou hoje, pode criar realmente otimismo e esperança de que o município realmente possa ter o seu nome e se destacar na região, Sérgio? Olha, é JC, eu acredito que sim, porque antes de você se aproximar aqui, quando eu estava sentado aqui na reunião eu e o professor Rincon, eu falei que antes de mais nada de se formar atletas, nós temos que formar cidadãos, isso é de suma importância para a sociedade, porque o futebol é um dos esportes que faz parte da nossa vida, mas o cidadão em si, ele vai ser formado para o resto da vida, isso é fazer o bem e transformar pessoas em pessoas do bem, isso é de suma importância. E eu acredito que os nossos desportistas podem ficar despreocupados, porque amor e força de vontade, sabe que Serginho e Pascoal, juntamente com o professor Rincon e Bahia, sempre se disponibilizou a estar presente, como essa direção da liga que tem os demais membros que sempre foram desportistas e sempre tentou dar apoio ao nosso futebol. Mas infelizmente o poder público tinha deixado de lado, mas agora o poder público está coladinho com a gente e espero que ele dê continuidade, não fique só na palavra que encoste mesmo, que não seja só nos primeiros momentos, mas que em todos os momentos, porque é de suma importância para que esse projeto dê continuidade. Agradecer aqui a Serginho e o São Miguel foi à disposição, se você já alguma coisa que você dá, fique à vontade. Eu só que agradeço, agradecer a todos os ouvintes da São Felipe FM, do blog do JC, que com fé em Deus, São Felipe vai fazer um papel muito bonito dentro dessa competição do Sub-23 que está se aproximando no próximo sábado na cidade de Governador Mangabeira.